Música O evento como o Cônica Vale, ele é fundamental especialmente para a formação do profissional do Vale do Paraíba. É importantíssimo, é imprescindível formar profissionais que sejam mais críticos, que estejam mais antelados dentro do que acontece dentro do mercado, da comunicação, da propaganda, do jornalismo e de todas as demais áreas de comunicação. É indispensável que o profissional conheça as ferramentas e entenda quais são as transformações do mercado, o que o consumidor está querendo dizer para nós, quais são os comportamentos que ele está tendo dentro especialmente de um mundo cada vez mais digital. Música